Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo do canal Elane Moraes. E hoje o vídeo é o desafio, isso mesmo, fui desafiada pela amiguinha Rosilda do canal Cantinho da Rosilda. Ela me desafiou a fazer uma receita que chama frango com batatas ao molho branco. Pelo nome vocês já ficaram com água na boca, né? Essa receita é a primeira vez que eu irei fazer. Bom, sempre que eu posto minhas receitas aí, primeiro, eu costumo fazer uma vez, duas, sempre testando para depois compartilhar. Mas essa é a primeira vez, porque fui desafiada e eu creio que essa receita irá ficar muito boa, né? Pelo vídeo que eu assisti da amiguinha acompanhou passo a passo, então irei agora fazer, testar aqui juntamente com vocês. Mas desde já te peço, deixe aí o seu like, fique até o final do vídeo, no final, comente o que vocês acharam sobre esse conteúdo e compartilhe o meu vídeo com seus amigos e familiares. Então vamos lá acompanhar de pertinho essa receita, venha comigo! Então, vamos aqui agora aos ingredientes, o passo a passo dessa receita. Aqui eu tenho 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Cozinhei ele somente na água com sal. Depois coloquei também um pouquinho de açafrão. Aí depois de cozido, desfiei ele. Não muito fino, né? Desfiei, aqui eu tenho azeite extraviste que eu vou usar. Tenho açafrão, tenho sal temperado, sal verde, sal branco. Aqui eu tenho colorau. Tenho aqui também tempero baiano. Tenho um pouquinho aqui, muito bom estar usando. Aqui esse temperinho muito bom também, é um tempero completo, sem pimenta. Dá um sabor muito bom na comida. Aqui tem duas cebolas que ainda vou descascar e cortar ela, meio picadinha. Duas cebolas médias. Aqui eu tenho oito batatinhas, que eu vou descascar e cozinhar, depois cortar em rodelas. Aqui eu também vou precisar, aqui eu tenho umas 400 gramas de queijo, mussarela. O melhor queijo, mussarela. Mas pode ser qualquer outro queijo. E aqui eu vou precisar para fazer o meu molho branco. Eu tenho 500 ml de leite, uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa bem cheia de trigo, salinho de trigo. Também vou usar essa manteiga caseira também, isso aqui para fazer o molho branco. Vai dar aquele sabor à manteiga. E também tenho aqui orégano, que não pode faltar. Se precisar de mais leite, creme de leite, depois vou estar falando com vocês. Mas então vamos aqui agora, o primeiro passo, que eu vou fazer, descascar essas batatinhas. Colocar para cozinhar e descascar as cebolas e cortar elas bem pequenininhas. E depois volto com vocês. Então vamos lá. Antes de começar a cortar aqui a cebola, eu quero mostrar para vocês a tábua de carne, tábua de cortar tempero que eu comprei. Olha só que lindo, tá escrito. Misture, afeto, amor, alegria e sirva bem. Aí tá a precisão de comprar uma tábua, né? Tábua de carne, né? De cortar tempero. Aí eu vi essa aqui, achei linda a frase. Misture, afeto, amor, alegria e sirva bem. Olha só que linda. Agora vamos, aí é só virar aqui agora, para cortar tempero. Bom, enquanto a nossa batatinha está aqui cozinhando, vamos aqui preparar o nosso recheio de frango. Preparando aqui o recheio de frango. Aqui eu já coloquei aqui o azeite. Um pouco do azeite. Também a cebola. Um, duas cebolas semelha. Coloquei também aqui de auá. Um, dois dentinhos de alho picado. Como eu tinha falado aí no começo do vídeo. Assim, dois dentinhos de alho picado. Já coloquei sal. Agora aqui eu vou estar acrescentando o peito de frango. Coloquei aqui, pessoal, 500 gramas de peito de frango desfiado, não muito fino. E agora aqui eu vou estar mexendo bastante. Vou colocar também mais uns temperinhos. Coloral, açafrão, tempero baiano, para dar aquele sabor. Mexer aqui e já volto com vocês. Já aqui, acrescentei aqui os temperinhos básicos. Coloral, açafrão, tempero baiano. Não muito tempero, para não ficar assim, muito salgado, né? Porque o peito de frango já comecei com sal. Gente, quero dizer que é a primeira vez que eu estou fazendo essa receita. Porque eu fui desafiada. E eu tenho certeza que vai ficar muito boa. Pelo vídeo que eu assisti aí da amiga Rosilda. Creio que deve ter ficado muito boa essa receita. Então, vamos fazer aqui. Eu sempre faço minhas receitas. Quando eu faço, eu sempre... Antes de postar, primeiro eu testo ela duas vezes. Vocês podem ver se ficou bom. E essa aqui é a primeira vez. Mas vamos lá conferir, né? Está mexendo aqui bastante. Já está pronto aqui o meu recheio. Nossa, aqui está no aroma, vocês nem sabem. Olha como ficou lindo aqui a cor amarelinha. E do açafrão. Já provei o sal. Ele estava faltando mais um pouquinho de sal. Eu coloquei mais um pouquinho de tempero baiano. Um pouquinho de tempero completo. Lembrando, pessoal, que vocês podem colocar aí também quinoa, viu? Eu não usei quinoa. Porque eu não uso quinoa aqui em casa. Não uso sazon. Eu já usei muito esses produtos. Não uso mais. Porque a gente sabe. Eu escondei muito soja. Não é muito bom para a saúde. Eu já tive minha saúde um pouco afetada. Então, eu não uso esses produtos. Eu procuro usar ao máximo meus temperos caseiros. Então, vocês podem usar e vocês fiquem à vontade. Então, ficou muito bonito aqui. Olha o tempero de frango. Ale, cebola, colorau, açafrão. Tempero baiano, tempero completo. Então, um cheiro muito bom. Agora, vou deixar aqui esfriando. A batatinha ainda continua aqui. Vá a pouco cozinhando. E vamos seguir para as outras etapas. Vou preparar agora o meu molho branco. Bom, pessoal. Aqui eu vou preparando o molho branco. Já coloquei aqui duas colheres de sopa. Bem cheia de manteiga. Manteiga caseira. Inseia a manteiga para dar aquele sabor. Não pode ser óleo. Nem outro tipo de gordura. Agora que já vou estar acrescentando aqui o trigo. O farinha de trigo. Mexer bastante. E ter cuidado para não empelotar. Depois que tiver. Se mexer bastante. Misturar. Você vai colocando o leite aos poucos. E ter muito cuidado. Porque essa é a hora, né? Tem que ter todo cuidado na hora de colocar o leite. Para não ficar de... Com aqueles carocinhos. Vou colocar o meu leite aqui de pouco a pouco. Coloquei aqui 500 ml de leite. Com uma colher... Duas colheres de sopa cheia de manteiga. Uma colher de sopa cheia de farinha de trigo. Misturei. Agora acrescento. Vou acrescentando aos poucos. 500 ml de leite. Agora é só mexer completamente até engrossar esse aqui. Aí depois que engrossar. Aí eu vou desligar o fogo e acrescentar o meu creme de leite. Uma caixinha de creme de leite. O segredo é mexer sem parar. Para que o creme branco fique bem lisinho. Mexer com toda a paciência. Sem pressa. Vou estar mexendo aqui. E vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito longo. Quando estiver quase no ponto. Mostrarei para vocês. Prontinho pessoal. Aqui está o meu molho branco. Olha a consistência dele. Por isso que não pode parar de mexer. Ficou lisinho. Agora eu vou aqui. Está acrescentando o meu creme de leite. Já desliguei o fogo. Ele já deu uma leve esfriada. Agora eu vou acrescentar o creme de leite. Está mexendo aqui. E vou também colocar um pouquinho de orégano. É opcional. Se vocês quiserem colocar. Vou colocar um pouquinho de orégano aqui. Apenas uma colherzinha de chá aqui. De orégano. Aqui só mexer. E já está pronto aqui o meu molho branco. Para estar usando na minha receita. Que lindo que ficou o molho branco. Olha com esse orégano. O creme de leite. Então pessoal. Agora vamos aqui a montagem do nosso prato. Aqui eu vou usar essa travessa. Essa linda travessa. E aqui eu já tenho meu recheio de frango. Aqui eu tenho o orégano que eu vou usar. Cheiro verde. Ceboinha verde. De coentinho. E aqui já estou com minhas batatas cozidas. Cortadas em rodelas grossas. Meu molho branco. Que já está aqui lindo. Vou usar também um pouco de azeite. Azeite extra virgem. Muito bom esse azeite. Então vamos lá. Primeiro eu vou aqui espalhar aqui as rodelas de batatas. Bom, aqui já coloquei as batatas. Espalhei aqui na travessa. Agora eu vou aqui espalhar um pouco aqui do frango. Espalhar aqui por cima das batatas. Vou colocar bastante frango. Tá lindo demais esse peito de frango aqui com açafrão. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Agora aqui eu vou espalhar um pouco do molho branco. Que também está muito lindo. Vou espalhar aqui mais um pouco do molho. Vou espalhar aqui todinho. E vou com outra camada das batatinhas. Vou colocar mais um pouco aqui do molho. E vou aqui agora espalhar mais outra camada das batatinhas que ainda tem aqui. Espalhar até acabar. Depois você vai com outra camada do frango. E outra camada do molho branco. Até finalizar. Eu vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito grande. E quando terminar aqui de espalhar as batatinhas, eu já venho com vocês. Espalhei outra camada de batata. Agora eu vou aqui com outra camada do frango desfiado. E eu acredito que ainda vai sobrar peito de frango. Lembrando pessoal, que os ingredientes da receita vai estar todos na descrição do vídeo. Eu sempre costumo colocar os ingredientes na descrição. É só vocês darem uma conferida aí. E um passo a passo de modo de preparo no acompanhamento do vídeo. Ainda sobrou bastante. E vai dar para mim fazer uma macarronada. E agora espalhando aqui o restante do molho branco. Que maravilha! Olha só esse molho branco com orégano. Mas está um aroma maravilhoso aqui na cozinha. Vocês nem sabem. Mas também dá um calor tão forte aqui na Bahia. Me fala aí de onde vocês estão assistindo o meu vídeo. Que cidade vocês são. E se aí está muito quente como aqui. Depois de muita chuva. Que teve quase 5 dias de chuva. Graças a Deus agora é muito quente. Muito calor mesmo. Muito bom para pegar uma praia. Olha que é bastante molho branco. Porque está lindo demais esse molho. Com o creme de leite. Agora aqui. Eu vou espalhar. O queixo mussarela. Eu cortei ele bem. Em pedaços pequenos. Vou espalhar aqui. Vou levar ao forno. Durante uns 20 minutos. Para gratinar o queixo. Eu creio que vai ser até menos do que isso. Vou levar no meu forno elétrico. O cheiro verde. Eu vou colocar depois. Que eu tirar do forno. Vou colocar bastante queixo. Que eu gosto demais. Então aqui já está bom. Vou levar no forno. Ainda sobrou um pouco aqui. Foram 400 gramas. 400 gramas de queixo. Mas ainda sobrou um pouco. Já está aqui bom. Aí eu vou colocar aqui um pouco de orégano. Que é a coisa que eu amo também. Se vocês quiserem colocar o orégano por cima. Vocês põem. Se não quiserem. Não precisa colocar. É a critério. É a gosto. Eu vou colocar porque eu gosto demais. Além de dar um aroma. Esse é muito bom. Esse orégano. Olha só. Como que ficou linda essa travessa. Imagina. Depois que tirar do forno. Então eu irei levar ao forno. Depois de pronto. Estarei mostrando para vocês. Como que ficou esse frango desfiado. Com batata e molho branco. Antes de levar ao forno pessoal. Vou regar aqui com um pouco de azeite. E agora sim. Sarei levando ao forno. Pré aquecido. Eu creio que por uns 20 minutos. Ou até menos. É só até gratinar o queixo. Prontinho pessoal. Acabei de tirar do forno. Está aqui. Ficou bem douradinho. Derreteu aqui o queixo. Agora eu vou colocar aqui. Cheiro verde por cima. Para dar aquele toque final. Cebolinha verde. Coentinho. Tudo de bom. Muito bom. E para vocês estarem fazendo aí. Para aquela visita especial. Um almoço de domingo diferente. Estou fazendo aqui para o meu almoço. Você pode fazer também para o seu jantar. Ou qualquer hora. Então agora só cortar aqui. E saborear. Então agora vamos experimentar. Esse frango desfiado. Com batata e molho branco. Acabou de sair do forno. Está bem quente. Eu creio que está ótimo. Essa é a melhor parte das receitas. É a hora de experimentar. Então vamos lá pessoal. Está quente demais. Olha só o queixo. Que maravilha. Ela está aqui nesse lindo prato. Gente. Não tem nem explicação. Então pessoal. Essa aqui foi mais uma receita. Do canal Elane Moraes. Espero que vocês tenham gostado. Tenho deixado seu like. Seu comentário. Compartilha meu vídeo. Com amigos. Familhares. E aí amiga. Rosilda. Espero que vocês tenham aí. Aprovada aí a minha receita. Não sei se ficou como ficou a sua. Mas espero que vocês tenham gostado. Viu? A receita. Desafiada pela amiga Rosilda. Deus abençoa cada um de vocês. E até o próximo trabalho. Se Deus quiser. Faça aí essa delícia na sua casa. E aí a minha receita. E aí a minha receita.